47 idosos e 23 colaboradores do Lar da Bela Vista, no Funchal, estão infetados com a Covid-19. Um surto que terá surgido após um utente ter realizado uma terapia médica no exterior do estabelecimento. A maioria dos doentes está assintomática. Encontram-se com sintomatologia ligeira e estão com todos os cuidados, em termos de enfermagem e médicos, necessários para se permanecerem. E é isso que nós queremos, é que mesmo que tenham a infecção da Covid, que os sintomas e o agravamento dos mesmos não progredem. Mas há cinco idosos internados no Hospital do Tornélio Mendonça. Tem havido quer o encaminhamento dos idosos que apresentem uma sintomatologia mais grave para a unidade polivalente do Hospital do Tornélio Mendonça. Neste momento encontram cinco utentes do Bela Vista nessa unidade. Todos os restantes utentes e funcionários já foram testados. Já testamos todos os utentes, os 175 utentes. Estamos a desenvolver todas as medidas para proteger esta população idosa, os colaboradores deste lar e tentar, sobretudo, que não haja outras situações mais graves a lamentar. Os resultados deverão ser conhecidos ao longo do dia de hoje. Também no lar Val Formoso, no Funchal, 18 utentes e 7 colaboradores testaram positivo à Covid-19. Todas as pessoas que estavam negativas mantêm-se negativas e, portanto, é um fator positivo. É sinal que as medidas de contenção estão a funcionar. A vacinação, que já tinha sido iniciada nestes dos lares, foi suspensa e a segunda dose dos já vacinados foi adiada. Obrigado. 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 Obrigado.